Eu já estive aqui hoje, já fiz os meus cumprimentos, aqui nós temos novamente um veto claramente político, não existe a possibilidade de argumentação de que esse veto é fundamentado até por um parecer já existente sobre o tema do ministro José Toffoli do STF. Só para explicar àqueles que estão em casa e aos nobres pares que aqui estão, esse projeto ele fala a respeito de uma placa informativa nas obras da administração direta ou indireta do governo do Estado. Então, o que nós estamos propondo? As placas hoje já existem, você passa na frente de uma obra, tem lá uma placa indicando algumas coisas e tal. Mas o que o nosso projeto está dizendo que essa placa deveria conter? A data de início e previsão de conclusão da obra apresentada no formato de data, mês, ano, identificação da empresa executora, número do contrato administrativo ou processo licitatório correspondente, valor inicial do contrato e acréscimos que venham a ocorrer, endereço e telefone do órgão ou entidade responsável pela fiscalização da obra, endereço e telefone do órgão público ou entidade executora ou contratante responsável pelas informações e documentos correspondentes da obra. Agora, me pergunto, onde é que está o vício de iniciativa ou a inconstitucionalidade disso? Como eu disse, já existe um parecer do próprio STF acerca disso, dizendo que o legislativo, obviamente, pode legislar sobre isso, porque não há aqui aumento de despesa, não há nada disso. Até porque essas placas, em parte, elas já existem, não existem essas informações. Então, para citar um exemplo, vamos pegar algo bem notório do nosso Estado. Cais das Artes. Se você passar ali no Cais das Artes, você vai achar uma placa com algumas informações. Tem lá data de início da obra, mas não tem a data de previsão de término. Tem o orçamento, na época, cerca de 100 milhões. Não consta nenhum aditivo e aquela obra já está chegando a 200 milhões. Não tem endereço ou telefone do órgão responsável pela fiscalização e pela execução daquela obra. Olha só, nós estamos vivendo um tempo de desconfiança generalizada sobre instituições e, principalmente, sobre políticos, deveria ser de máximo interesse do próprio governo do Estado que essas informações estivessem contidas nestas placas. Porque seria uma forma da população acompanhar, saber exatamente, saber a quem procurar as informações, onde denunciar e, sobretudo, acompanhar os custos de acordo com aquilo que eles vão ocorrendo. A tramitação desse projeto, e aí eu vou chamar a atenção novamente de como esse veto se procedeu, ele, quando entrou aqui na Assembleia, ele teve o parecer favorável do procurador que fez o parecer, foi acatado pelo procurador-geral da época, teve o parecer favorável de todas as comissões, foi aprovado por unanimidade aqui no plenário, o veto, quando voltou para cá, teve o parecer contrário do procurador, do outro procurador e, novamente, o procurador-geral é que dá o parecer final acompanhando o veto do governo. É muito ruim, é muito ruim, quando você é impedido de fazer o seu trabalho. Porque, na verdade, esse é um veto político, eu penso que o procurador-geral deveria ser imparcial e técnico, e não funcionar ali como um mero aliado da mesa e, por extensão, do Palácio Anchieta, porque, como eu expliquei anteriormente, todos os pareceres de todos os procuradores, tanto quando aqui tramitou, quanto do veto agora, não enxergaram inconstitucionalidade nem visto iniciativa aqui. As comissões, tampouco. Existe jurisprudência do próprio STF, feita pelo ministro José Toffoli, sobre essa situação. Então, vetar o projeto para quê? Porque é de minha autoria, ou porque o governo do Estado não quer dar transparência sobre absolutamente nada? Quer esconder da população como o seu dinheiro é gasto, quem são as construtoras que estão envolvidas, quem são os órgãos fiscalizadores, porque só existe essa possibilidade, essas duas possibilidades. Ou é um veto político porque é de minha autoria, ou porque o governo não tem interesse algum em transparência. E aí, mostra-se um governo completamente apartado daquilo que a sociedade clama no momento, que é a transparência, que é o acompanhamento de como o dinheiro é gasto. Eu lamento, mas eu espero que aqueles que estejam em casa estejam, tenham entendido essa situação. Nós meramente estamos propondo aqui que uma placa nas obras do governo indique claramente data de início, previsão de conclusão, valor total da obra e qualquer aditivo que for feito que conste-se ali também. Telefone e endereço de quem fiscaliza e de quem está executando. Só isso. Por que vetar uma coisa assim? Eu estou, então, é um governo que quer esconder realmente do povo. É porque está fazendo coisas erradas. E aí eu chamo a atenção para o Cais das Artes. Porque essas placas, elas não vão aumentar custo porque elas já existem. Passe ali no Cais das Artes e você vai ver a placa. Só que lá está o custo da obra de quando ela começou. Não tem aditivo nenhum. Tem a data de quando começou. Não tem previsão de término. E a população precisa saber disso. Ela precisa acompanhar. Ela precisa cobrar. Ela precisa saber a quem procurar. Então, eu lamento muito. E é ruim porque muitas vezes, quando essa casa muitas vezes é chamada de extensão do Palácio Aschieta, as pessoas acham ruim. Muito obrigado, presidente.